Bom dia! Onde queremos chegar? Há o taxista que não gosta de dirigir. Há o estudante que não conseguiu se formar. Há a mulher que queria ser mãe, mas não é. Há o profissional que está onde não gostaria de se encontrar. São legítimas estas frustrações. Moisés e Amós eram boiadeiros. Atentos à voz de Deus, ouviram dele que podiam ir além. Acabaram pregando eloquente e vigorosamente aos poderosos de suas épocas. Realizaram-se como pessoas porque fizeram o que Deus lhes mostrava e escreveram seus nomes na história. Não há demérito em ser motorista ou estar na profissão desejada ou no topo desejado. O problema é quando a frustração torna pesado o dia desinteressante à vida. Temos nessas situações alguns deveres para executar. O primeiro é refletir sobre por que estamos aqui. Podemos culpar as circunstâncias, mas devemos assumir nossas responsabilidades se queremos seguir diferentemente. O segundo passo é nos perguntar onde agora queremos ir. Talvez não possamos ir onde queríamos, mas precisamos nos encaminhar para onde podemos. O terceiro passo é saber que haverá um preço a ser pago e decidir se estamos dispostos a efetuar o respectivo pagamento. Em todo o processo, temos que colocar nossas frustrações diante de Deus para que parem de nos ferir e apresentar a ele nossos novos sonhos para que nos ajude a vivê-los. Um bom dia realizado é o que eu lhe desejo. É o desejo aqui do Israel Belo de Azevedo. É o desejo aqui do Israel Belo de Azevedo. É o desejo aqui do Israel Belo de Azevedo.